Eu vou pegar, Jair. Aí galera, sabadão de carnaval, tamo aqui na queda livre, ó. Tô aqui com a Joana. E aí Joana, legal? Tudo bem. Vem pra pular o carnaval mesmo, de verdade. Fala pra galera que eu tô assistindo aí. O que você veio fazer aqui em Boitu? Nossa, eu vim saltar a primeira vez. Vamos ver como vai ser. Vamos ver, ela tá aqui na queda livre, galera. Veio pular de verdade, pular de avião. Não pra carnaval, né? Ó. Nada aí me dá um tchau aqui, ó. E aí? Tá louco. Eu adoro pular. Dá uma olhada lá fora. Tá alto ou não? Tá alto. Tá alto. Mas tá alto. Mais um pouquinho só, né? Só mais um pouquinho. Tá bonito. Ó. Eu acho que tá aqui na parte do avião, hein? Tá no chão. Tá no chão. Tá cara, ó. Tá bom. Tadangerina. Tadangerina. Um, dois. Tendereiro. Um, dois. Tendereiro para uma batata. Tendereiro para uma balta. Tweis'éu! Terei. Tela motocic POPE! T dried por que a pernaval weled Schifia, Já tinha tudo em casaEn hard cual disagree. Ei que manhã fez umaalonimente, Tchau, tchau. Tchau. Tchau.